Olha, quando a gente vai para o centro da cidade, é comum encontrar o estacionamento rotativo, que muita gente chama de zona azul, área azul, enfim. O problema é que os motoristas andam desrespeitando as leis. Tanto que em Rio Preto, o número de infrações por irregularidades relacionadas ao estacionamento rotativo passa de 2.200 e mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. As placas indicam os locais onde funciona o sistema de estacionamento rotativo. Nestes pontos, o motorista precisa comprar o cartão da área azul. O custo é de R$ 3,50, o que dá direito à permanência por duas horas estacionado. De cara, flagramos um veículo com o aviso de que estava em desacordo com as regras. O procedimento agrada a alguns. A gente acha importante, sim, porque senão a gente não consegue fluxo de chegada. Eu fico, o pessoal chega de manhã, para e só volta no finalzinho da noite, então eu não consigo chegar. Fica necessário para a cidade. Mas existem aqueles que apontam os problemas da área azul. Eu acho que ele só vê benefício próprio e segurança nenhuma para o motorista. É complicar a situação, porque às vezes, em certos momentos, ajuda. Agora precisa de ver se dá aquela segurança mesmo, ou é só para cobrar. Fato é que o número de infrações relacionado a irregularidades do estacionamento rotativo em Rio Preto dobrou este ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Saltou de 1.177 para 2.289. Os problemas são muitos, desde a falta do cartão até o preenchimento incorreto, como feito a lápis. Sem a chamada área azul estacionar em ruas centrais e mais movimentadas, seria bastante complicado. O sistema rotativo e com fiscalização efetiva garante que mais pessoas possam parar nestes lugares. A área azul tem o objetivo de democratizar as vagas no centro da cidade. Por isso que ela tem um tempo de permanência. Esse tempo de permanência é muito importante que o usuário faça uso dele, para que dê oportunidade para que outras pessoas venham, encontrem vagas e estacionem no centro da cidade. Desde o ano passado, a infração por estacionar em desacordo com a regulamentação passou a ser considerada grave e rende 5 pontos na carteira de habilitação, além de multa no valor de R$ 195,23. A EMURB, empresa municipal de urbanismo, é a responsável por notificar os motoristas. Mas a autuação é feita pela guarda municipal. É feito o patrulhamento em várias regiões, onde se tem a área azul e constatado, a gente constata que não tem o cartão ou não tem a notificação, ele realiza o auto. Uma reclamação constante de muitos usuários é de que é difícil encontrar um local para comprar o cartão da área azul. Nós estamos todos os dias cadastrando pontos de venda na cidade. Hoje nós estamos com mais de 200 empresas cadastradas, onde ela tem no seu estabelecimento comercial o talão da área azul disponível para comercialização junto ao usuário. Se comparado com o serviço oferecido em Aracatuba, tem a diferença da questão do serviço digital. Na Aracatuba você encontra, além pelo aplicativo, tem os parquímetros, que são os emissores de bilhete automáticos. Se você vai lá, coloca o dinheiro e já recebe o bilhete. Isso acaba facilitando um pouco. E imprudente, como nós já mostramos aqui no SBT anterior, lá é a questão também da dificuldade em encontrar o boleto da zona azul, mais ou menos semelhante como o que foi reclamado pelos motoristas de Rio Preto.